Vou começar essa receita cortando 500 gramas de brócolis. Agora vou cortar 500 gramas de peito de frango em cubos. Vou transferir o frango para dentro de uma tigela, adicionar uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino, meia colher de chá de orégano, uma colher de sopa de azeite. Em uma tigela, vou adicionar o brócolis que cortamos, uma colher de chá de sal, pimenta do reino, um fio de azeite e com as mãos vou misturar bem esses ingredientes. Vou adicionar azeite numa forma, pincelar para espalhar bem, adicionar o frango e vou colocar o brócolis por cima do frango. Agora em uma panela, vou adicionar 3 colheres de sopa de manteiga, em seguida vou adicionar 70 gramas de farinha de trigo, vou mexer para misturar bem, agora vou acrescentar 70 ml de leite aos poucos enquanto misturo. Vou acrescentar uma colher de chá de sal, em seguida despejar toda essa mistura por cima do brócolis. Cobrirei com papel alumínio e levarei ao forno a 180 graus por 30 minutos. Agora vou adicionar queijo mussarela por cima e levarei ao forno até derreter o queijo. E está pronta a nossa receita! Olha a delícia que ficou! Eu espero que você tenha gostado! Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui! Tchau!